Música As mudanças que atingem a educação e a gestão de conhecimentos desenham a base de uma nova sociedade. A escola e os educadores passam por uma revisão dos seus princípios pedagógicos e do uso de recursos e tecnologias de aprendizagem. Mas a grande revolução é sentida principalmente na nova organização e produção dos saberes. A inteligência é fruto do coletivo e o conhecimento passa a representar o maior bem da humanidade. Neste programa, o filósofo Pierre Lévy discute por que a escola perdeu o monopólio sobre a transmissão do conhecimento e como será a educação do nosso tempo. Então, eu diria que há três grandes mudanças do relacionamento do conhecimento. A primeira de essas mudanças, ela concerne a velocidade de aparência, de renovamento e de obsolescência dos conhecimentos. Eu acho que a forma mais simples e mais frappante de dizer que, até mesmo há 25 anos, quando alguém aprendia um trabalho na sua jeunesse, a maior parte do que o que ele aprendia tinha aprendizado era ainda aplicável à a finalidade da sua carreira profissão. E ele poderia até mesmo transmitir a seus filhos ou a seus aprendizos. Hoje, nós estamos passando uma situação completamente diferente. Talvez não todos os trabalhos, mas em um número de maiores. Hoje, o ciclo de renovamento do conhecimento é de 3 anos, 5 anos, 10 anos, e não apenas em negócios de alta tecnologia. Então, nós estamos em um ciclo de transformação perpétuação. Uma tendência muito interessante que podemos observar desde várias anos, é a aumenta do número de pessoas que são, digamos, self-employed, que são os empreendedores individuais. Os pessoas que têm uma competência em fazer estudos, ou em trabalhando em uma empresa, ou em sendo consultados, etc. e que visem, principalmente, a fazer fazer a consciência do que é trabalhar hoje. Travaímos, é dar serviço aos outros. Nós podemos dar essa definição. É muito simples. Por quê? Porque nós não estamos a época pré-historica, onde os seres humanos estavam diretamente no contacto da nature, a chasse, a cueva, etc. Nós estamos de menos em menos à a período onde nós cultivamos a terra e onde nós vamos comer os produtos que nós cultivamos. Se nós cultivamos a terra, é para vender os produtos agricoles aos outros, então, finalmente, nos rende serviço. Mais na croissance do sector dos serviços, ou de maneira evidente, o que fazemos? Nós nos rendemos serviço aos outros, cada uma maneira. A partir do momento, ou plutôt que de dizer, eu sou chômeur, você diz, como é que eu posso dar serviço aos outros? Você vê a maneira de renversar? Ou como é que eu posso dar serviço aos outros? Ou como é que eu posso dar serviço aos outros? Um serviço que vai les interessar? Você vê, é uma mentalidade de empreendedor, se você quiser, mas não necessariamente de empreendedor capitalista para ganhar de l'argent, etc. Mas, simplesmente, é a nova forma, eu penso, de abordar essa questão do trabalho. Não, não a partir de uma identidade profissional. Eu sou isso, eu sou isso, eu sou isso, eu defende meus privilíbios, eu defende os acquis, etc. Nós deixamos tomber a identidade, nós deixamos tomber os acquis, e nós temos uma atitude ouverte, nós vemos o mundo autour de nós e nos dizemos, como eu posso dar serviço aos outros? Eu penso que é nesse sentido que o trabalho é evoluiu. O trabalho é evoluiu. o setor dito terciário, não é não? O que é o serviço, então transport, comercio, finanças, assurances, educação, etc. E, ao interior dos serviços, mais particularmente, o que podemos chamar a indústria de conhecimento, não é não? Recherche, documentação, ensinamento, consultação, formação profissional, mas também os médios, todos os métiers de comunicação, da cultura, etc. E, o que acontece com a revolução da cybercultura, é que são esses métiers de serviço e esses métiers de l'industria de conhecimento que conhecem, ao seu turno, uma extraordinária aumentada da produtividade. é que tudo isso que é tratamento de informação, comunicação, coordenamento, é, obviamente, desmultipliado por os outros a números novos útis de serviços numéricos. Então, se diz, há um setor quaternário onde vai ter toda essa população que é liberada, em qualquer forma, por aumentar a produtividade dos serviços da comunicação e da indústria, da conhecimento. Em fato, ele deve ver que a informatização não se concerne não apenas a produtividade dos serviços da indústria, mas também no setor primário, os sectores mais avançados da agricultura, por exemplo, utilizam os computadores, são feitos internacionais, bancos de dados, etc. Isso também se concerne a indústria, não é? Então, em fato, são todas as atividades humanas que são touchadas por a informatização. O que é pensar? Os seres humanos são pensadores pensantes. E eu já lio 10 ou 12 anos, talvez, de livros sobre a cybernética e sobre o que nós chamamos de cérebro eletrônico. E, realmente, foi uma perspectiva que me fascinou. Eu me disse, mas como podemos reproduzir a pensamento com os seres que não são vivos, com máquinas? Esse tipo de perguntas me interessaram há muito tempo. E, depois, quando eu fiz minhas estudos em História e Geografia, porque é lá que eu fiz minha formação inicial, foi na década das anos 70, a fim das anos 70. E lá, nós começamos já a ter cursos de métodologia, em História e também na cartografia, em Geografia, que nos aprendizam a utilização dos computadores. E lá, eu percebido que a utilização drive de computador, e lá, eu percebido que o utilize utilizado de computador, e que isso transformou o modo de pensamento do pesquisador. E aí, para mim, foi o primeiro flash, em certa forma. Durante essa época, o computador era uma inteligência artificial, um cérebro eletrônico, etc. Mas o primeiro contacto direto com a informática, foi ver que era uma inteligência humana aumentada e transformada pelo computador. E na mesma época, no final dos anos 1970, houve um relatório oficial que foi lançado na França, que se chamava o relatório Nora Mink, os dois autores sobre a informatização da sociedade, onde esses dois autores fizeram um pouco de perspectiva sobre a mise em réseau dos computadores por sistema telefónico. Na época, evidentemente, não falava de internet, mas havia já os primeiros autores de telecomunicação informática, e, sobretudo, havia o projeto em França de fazer o Minitel, que era um tipo de antigo de internet, ou de internet préhistorico, se quer dizer. E, em leisando esse relatório, que foi lançado em 1978 ou em 1979, eu percebi que toda a sociedade era transformada, pois isso colocou na comunicação, pois isso colocou na pensão, pois isso colocou na percepção, a memória, etc. Então, todas as dimensões da atividade humana. E eu me disse que é sobre isso que é preciso trabalhar, porque, já na época, eu me disse que, das principais fortes de transformação da sociedade, as que passavam pela técnica era talvez muito mais importante que as que passavam pela política política explicitação, deliberada. Na verdade, as pessoas que inventaram os computadores e os computadores fizeram muito mais feito para transformar a sociedade que os militantes políticos. Então, é a partir daí que eu comecei a me interessar à essa questão. Você acha que é possível pensar numa revolução usando a internet ou computador? Sim. 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 Então, a revolução é a revolução. Não se servir de internet para fazer a revolução, ok? A revolução é a crescimento. Na revolução, é a crescimento da internet. E há vários grupos de ativistas tecnológicos, sobretudo em Califórnia, que foram servidos de aparência do microprocesseur para dizer que, no fundo, agora, poderíamos fazer computadores para todo mundo, colocar a potência dos computadores ao serviço dos individus ou dos pequenos grupos, e não apenas de grandes poderes burocráticos e econômicos. E é assim que o computador pessoal é chegou. Os pessoas inventaram o computador pessoal, na época, contra as grandes companhias de informática, e teve uma reunião entre o projeto que era totalmente utopico, e, finalmente, um desejo social de se apropriar a potência do calcul. E tem que ver que, na época, os micropro-ordinadores não serviam a nada. Eles serviam apenas a fazer turno de programas. É só meses depois que há o tratamento de texto, os programas de desenho, os programas de comunicación, os programas de contabilidade, etc. Mas, no começo, o começo, era um projeto que era um projeto louco. E se a dito, na época, que 90% ou mais do mercado de computadoras seriam de computadores, 15 anos depois, ninguém nos teria pensado. E, portanto, é o que aconteceu. Bom, eu vouloir dar um segundo exemplo. Celui da internet. Como todos sabem, o começo, o começo, a sido a norma técnica, o primeiro noyau do internet, a sido colocado por o armamento americano para facilitar o trabalho de pesquisadores que trabalhavam para a armamento americano, e, por favor, para acceder aos grandes computadores para distribuir a potência de calcul. É por isso que esse réseau foi colocado. É a mesma época, a-t-se a dizer, a a fin das anos 60 e ao começo das anos 70, começam a aparecer um pouco em todo o mundo, sobretudo em América do Nord, mas um pouco em todo, de redes de todas as redes de todas as redes. E, esses redes de computadores, não só na universidade, em empresas, mas também, sobre uma base associativa, personal, privada, de pessoas que eram interessados por uma nova forma de comunicação que eles estavam inventando. E, progressivemente, todos esses redes de computadores se foram interconectados, os uns com os outros, e, c'est Internet, porque eles tinham uma norma técnica que permitam a interconexão de redes de computadores, heterogêne, technicamente, porque o Internet, significa inter-redesão, que foi federado todos esses redes. E, podemos dizer, que é um verdadeiro movimento social de jovens, que vivem nas grandes metropólias, que estão interessados, justamente, por a revolução técnica, e que estão interessados interessados a experimentar de nouvelles formas de comunicação interactiva e comunitária que criaram esse redorado. E, lá, ainda, não foi uma decisão de um governo, nem de uma grande empresa, mas foi da sociedade. Então, o espaço de nossa consciência está em frente a se expandir de uma maneira maravilhosa, como já falamos, e é normal que os artistas acompanham esse movimento cultural e, principalmente, a transformação de um ser humano, de uma forma de sermos no mundo, de uma forma de comunicar uns com os outros, que é lia à todos os instrumentos de la cybercultura. N'est-ce pas? Então, eu não quero dizer que o único art importante hoje, é o que vai utilizar os computadores e os números e os números e, claro, não é. Não é. Não é. Não é. Não é. Não é. 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 Então, não é de propósito uma forma ou um mensagem particular, mesmo se esse mensagem é longo e complexo, mas de propósito uma matriz de mensagem ou uma matriz de forma, virtual, com a qual vai interagir, não pode mais dizer o espectador, ou o leitador, ou o auditeiro, ou vamos dizer, um interactor, e que ele vai explorar ou atualizar ao fur e à medida que ele interagir com essa matriz de forma virtual. Já, sob uma forma muito simples, um simples site web ou um simples CD-ROM, é algo desse tipo. Se a construiu um mundo virtual com uma sorte de simulação de espaço tridimensionnel, labyrinthique, etc., a já uma forma mais complexa. Se a construiu um mundo virtual que pode ser habitado por um grande número de personagens que eles podem contribuir a construir, a uma forma mais complexa. Em geral, podemos dizer que, bem que isso não seja uma regra absoluta e unidade, mas, bem que, bem que, bem que, bem que, as obras da cybercultura são de milieus a explorar. São de espaços em que o indivíduo é amenado a s'emmerger. C'est porquê-os, porquê-os, a horizonte de trabalho nesse novo domingo, a de arquitetos. Mas, bem que, bem que, bem que, eles não construam um espaço físico, eles construam um espaço virtual. Mas, mas, é um espaço no sentido, onde eles são habituados, onde cada, bem que, bem que, bem que, sobretudo, tem um ambiente de forma diferente. Então, ele deixa de espaço ao espectador, que não é mais um espectador, justamente. Ele lhe dá a possibilidade de co-construir o obra. E isso é novo, eu acho, porque é claro que as obras do passado deixam uma liberdade de interpretação. Por exemplo, um texto de literatura pode ser interpretado de forma diferente para as pessoas diferentes. Pareil para uma imagem, pareil para uma música, você a viver de uma forma diferente. Tandis que lá, com as obras de arte da cybercultura, não é só a interpretação que é a quem gostou do o obra, mas também a manifestação do obra, a qual ele é participado.